Me diz uma coisa, você sente dificuldade em entender o inglês falado? Você gostaria de absorver conteúdos e informações em inglês sem precisar de legendas e traduções? Então presta atenção nesse vídeo para eu te mostrar como você pode tornar o inglês natural de seu ouvido e compreendido. Eu sei que você quer muito aprender a falar inglês, mas quanto de energia você já dedicou para treinar o hábito de pensar em inglês? Nesse vídeo você vai entender de forma simples como acostumar o seu cérebro a entender o inglês falado com a ajuda de filmes e séries. Sim, isso é treinável. E quanto antes você cria esse hábito, mais rápido o seu cérebro se acostuma a ouvir o inglês sendo falado sem precisar criar um processo intermediário de tradução. Esse vício de tradução torna a compreensão muito mais lenta e é por isso que você passa a ouvir sons engolados ao invés de significados claros de serem entendidos. Ok, mas como resolver isso de forma simples? Como treinar o seu cérebro a pensar em inglês? A resposta disso é simples, mas não é para todos. Se você busca uma fórmula mágica, você já pode parar o vídeo por aqui. A forma mais rápida e eficiente de fazer o seu cérebro compreender o inglês falado é construindo o hábito de se expor ao inglês de forma correta. Se você se expõe ao inglês sem entender absolutamente nada, você vai cair na surdez seletiva. O seu cérebro vai simplesmente aceitar que não entendeu e vai parar de tentar acompanhar o sentido daqueles sons. Você precisa seguir um hábito diário que capture a sua atenção e evolua gradualmente de acordo com a sua compreensão. Ok, mas em quanto tempo você começa a sentir os primeiros resultados? A resposta varia de uma pessoa para outra, mas em média um novo hábito é instalado no cérebro humano entre 21 e 30 dias. E é exatamente por isso que eu criei o Inglês Confirmes Experience. Ele é exclusivo para pessoas que desejam treinar o seu cérebro na capacidade de pensar em inglês, para dessa forma poderem seguir evoluindo o idioma de forma extremamente mais simples. O Inglês Confirmes Experience é uma jornada de 30 dias que vai criar o hábito no seu cérebro de se expor ao inglês diariamente de forma correta. E claro que fazemos isso através de cenas de filmes. Os filmes são capazes de prender a nossa atenção e mexer com os nossos sentimentos de uma forma que qualquer aprendizado se torna muito mais profundo e difícil de ser esquecido. Além, claro, de ser muito mais divertido aprender assim. Deixa eu te explicar como é que funciona. Todos os dias você vai ter uma lição de inglês com filmes que acompanha dois desafios de compreensão e vocabulário. Cada lição representa uma cena de filme, mais a lição equivalente do que você precisa extrair de conhecimento daquela cena. Para cada dia da semana, um filme de gênero diferente será utilizado na aula. Toda segunda-feira temos o Monday Comedy, com filmes de comédia para começarmos a semana animados. Já na terça-feira temos o Tuesday Drama, com aqueles filmes que mexem com o nosso coração. Na quarta é dia de Wednesday Love, com aqueles romances de tirar o fôlego. Na quinta temos o Thursday Classics, com os clássicos de Hollywood. Sexta-feira é dia de Friday Thriller, mas não se preocupe caso você tenha medo de filmes de terror, porque eu também tenho. Então nenhuma das cenas é muito pesada. No sábado a gente aprende com Saturday Blockbusters, aqueles filmes campeões de bilheteria. E por último, no domingo, você revisa tudo o que aprendeu com o auxílio de flashcards. Dessa forma, você será exposto a estímulos diferentes para potencializar o seu aprendizado. Uma coisa eu te garanto, você vai se surpreender com a evolução que o seu inglês terá durante esses 30 dias. E vai se surpreender ainda mais quando perceber que após esse período, vai poder continuar utilizando o método de inglês com filmes para seguir rumo à fluência de forma muito mais fácil. Durante esses 30 dias, você vai conseguir compreender cenas de filmes 100% em inglês. E melhor do que isso, vai tornar esse idioma algo natural e simples de ser entendido. Caso você perca alguma aula, não se preocupe. Seu acesso tem 12 meses, então você terá tempo de sobra para repor as aulas. Todas elas são entregues através de uma plataforma exclusiva de alunos, onde você poderá inclusive postar as suas dúvidas e ser respondido. Viver essa experiência e dominar a habilidade de pensar em inglês é fundamental para quem deseja aprender inglês com o objetivo de se comunicar. Sem isso, tudo vai ser muito mais difícil, como já tem sido para você. Todo método do inglês com filmes é baseado em pilares da neurociência para te capacitar a compreender a língua inglesa com facilidade. Eu não estou te falando de regras gramaticais ou expressões técnicas e científicas. Nosso foco aqui é te tornar capaz de se comunicar. Agora eu preciso te falar sobre o investimento. Temos uma equipe por trás de todo o projeto para garantir que a sua experiência com a gente seja literalmente transformadora. Manter uma equipe assim e construir todo o material transformador que você está prestes a receber não é barato. Não é à toa que qualquer curso com metodologia tradicional não cobra menos que 250 ou 300 reais por mês. Então sim, você precisa estar disposto a investir na sua evolução. Ao se inscrever no Inglês com Filmes Experience, você vai receber 26 lições de inglês com filmes, mais 4 pacotes de flashcards para revisões e memorização, mais acesso ao grupo de alunos no Telegram para que você se estimule evoluindo junto com os outros alunos e não desista, mais suporte técnico 7 dias na semana para qualquer dificuldade. Para receber tudo isso e se inscrever no Inglês com Filmes Experience, o seu investimento é de 20 reais durante 12 meses, ou seja, menos de 1 real por dia. Nós fazemos um preço tão barato assim, para que você não tenha desculpas e não deixe para depois o sonho de falar inglês. A Academia Inglês com Filmes é uma empresa séria no que diz respeito ao compromisso que temos com os nossos mais de 2.500 alunos. E para garantir que você esteja seguro do investimento que vai fazer, nós oferecemos ainda 7 dias de garantia para você após a inscrição conhecer a plataforma e as aulas por dentro, e se por qualquer motivo não gostar, basta nos enviar um e-mail e devolveremos 100% do seu investimento. Combinado? Ah, e só mais uma coisinha. A sua habilidade de compreender o inglês falado através da construção do hábito e da exposição ao inglês é o primeiro passo para a sua fluência. Se após alcançar esse objetivo você quiser seguir no Método Inglês com Filmes e participar de um dos nossos programas de fluência, nós teremos uma surpresinha que você só vai descobrir lá dentro. Lições diárias, inglês com filmes, suporte a dúvidas, suporte técnico, flashcards para memorização, enfim. Você tem na sua frente tudo o que você precisa para começar a aprender inglês da forma certa. Agora você tem duas opções, continuar deixando para depois como sempre, ou tomar essa decisão que tem o poder de mudar para sempre a sua vida e que na pior das hipóteses você vai poder receber o seu investimento todo de volta, caso não goste. Eu tô ansiosa pra te ver aqui do lado de dentro do Inglês com Filmes Experience. Clique no botão abaixo e se inscreva agora. Diga sim pro seu inglês and let's learn English with movies.